Biminos, deixe pra brincar depois, rapaz. Vamos agora pra entrega do quarto prêmio do Caju Cup. Rogelinho, e você tá por onde? Oxente, Jojo, já estou aqui, ó, ao lado da linda Fiat Toro Zero Kilômetro pra fazer a peça com um contemplado na cidade de Lagarto. Anunciar mudança de vida é a especialidade do Caju Cup. Toda semana, a festa da caravana tá garantida em algum lugar. Essa semana, o Simval, que mora no povoado Lagoa Seca, que fica na divisa de Lagarto com Simão Dias, foi o grande contemplado. E olha ele de moto aí, gente, acompanhando a caravana show. É ele na frente e o seu carrão atrás. Depois de transitar nas ruas de Lagarto, o Jojo conversou com o contemplado. Estou ao lado do Simval, o grande contemplado do quarto prêmio, que vai sair dirigindo esse carrão, uma Fiat Toro Zero Kilômetro. Que felicidade, hein, rapaz? Não tem nem a quantidade de dizer, né, felicidade da gente quando ganhou um prêmio desse. Isso é uma prova que a gente não deve perder esperança, né, Simval? Com certeza, jamais. Gente, quem nunca comprou o Caju Cup, compre. Que um dia chega a sua vez. Ô, Rogerinho, e quem foi o promotor pé quente, hein? Jojo, meu filho, o promotor pé quente é ele, o Anderson aqui da Tenda do Mercado. Anderson, você é pé quente. Mais de 200 contemplados aqui na sua tenda? Isso mesmo. Nosso time de contemplados só aumenta a cada semana. Vem adquirir seu Caju Cup aqui em frente ao Mercado Municipal de Lagarto, de segunda a sábado, das 7h às 5h da tarde. Mais um felizardo para a galeria de vencedores do Caju Cup. E o bom é saber que o próximo pode ser você. Adquira seu Caju Cup e ajude as criancinhas e adolescentes da Vozos. Caju Cup, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos.